E aí, e aí, de marotinho, porra, ô, porra Te comendo na piscina, só sessão de balonzada Eu te comendo na piscina, só sessão de balonzada Quitatega, faça nada, quitatega, faça nada Quitatega, faça nada Tira a volta com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Quitatega, faça nada, quitatega, faça nada Quitatega, faça nada Tira a volta com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Quitatega, faça nada Vai, vai imaginando que você está sentada no meu pau No meu pau Vai, 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 vai no chão, legal Vai subir no pau, vai descer no grau Vai no chão, legal Vai subir no grau, vai descer no grau Imaginando o meu pau Imaginando o meu pau Vai me ser legal Vai descer no grau, imaginando o meu pau Ô novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Ô novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Vou no pau Vou no pau do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de debochada Cara de debochada Te comendo na piscina Só sessão de balançada Eu te comendo na piscina Só sessão de balançada Quitatega, faça nada Quitatega, faça nada Quitatega, faça nada Tira a volta com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Quitatega, faça nada 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 Tira a volta com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Quitatega, faça nada Vai imaginando que você está sentando no meu pau Vai no chão legal, vai subir no grau Vai descer no grau Vai no chão legal, vai subir no grau Vai descer no grau Imaginando o meu pau Vai no chão legal, vai descer legal Vai subir no grau Imaginando o meu pau Ô novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Ô novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Vou no tal do desvizo, desço, eu subo Então relaxa a antena no movimento Com a cara de debochada 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Que tem sentido pra te deixar safadinho Com a cara de debochada Com a cara que você é o mais pica danado Com a cara de debochada Com a cara debochada